South Park é uma série animada criada pelos americanos Matt Stone e Trey Parker e que recentemente completou 21 temporadas Além disso, ganhou um jogo pela Ubisoft Mais de um na realidade Mas vamos focar no atual A Fenda Que Abunda a Força Ahn... A Fenda Que Abunda a Força The Fractured But Whole O Cú Fratura A série conta histórias e façanhas de 5 crianças da cidade do interior de Colorado, South Park que também é ao lado de diversos personagens recorrentes da série como estudantes, famílias, funcionários da escola e moradores variados que tendem a considerar South Park um lugar tranquilo de se viver Seus episódios contam histórias que ficaram conhecidas pelo seu humor que tem como essência a crítica, a acidez, o sarcasmo, caricatural e o escatológico A preocupação maior dos criadores era de trazer esses tipos de humor para a jogabilidade do game Jogos que são conhecidos pela sua comédia não são raros Temos belos exemplares de jogos engraçados e que são lembrados sempre pelo seu tipo de humor o nonsense A dificuldade atual de Matt Stone, Trey Parker e da Ubisoft era de como o humor considerado responsável do South Park se encaixaria em um jogo de videogame A pergunta foi explodida com louvor com o lançamento de Stick of Truth ou Cajado da Verdade lançado lá em 2014 Agora, com o lançamento atual de A Fenda Que Abunda a Força a Ubisoft precisava continuar com o legado da série de televisão e mais uma vez fazer com que ela fosse relevante nos videogames Irei explicar nesse vídeo como funciona a ciência do humor explanando seus principais teorias e como o South Park e a Fenda Que Abunda a Força intercala tão bem esses momentos em um jogo de videogame Para isso, iremos mais uma vez A Lei do Jogo A primeira possível aparição do humor vem da Grécia Antiga e sempre deteve um caráter de escracho, contestatório, ácido, corrosivo e crítico podendo inclusive se converter em um dispositivo para reflexão acerca do mundo do homem, do seu conhecimento, das suas crenças e da sociedade em si Em South Park, o desenho e o próprio jogo não respeitam ou se comprometem com uma visão específica dele e apontam sua mira para todos os lados atingindo liberais e conservadores altruístas e aproveitadores religiosos e até ateus escrachando inclusive, por vezes, a si próprio Em A Fenda Que Abunda a Força, a maior piada de todas e a atual leva de filmes de super-heróis que estão atualmente inundando os cinemas Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger Não saiba meu carro, seu filho da puta Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas Somos dois universos em guerra Existem algumas teorias para explicar o humor Segundo Scott Wins, em seu livro A Ciência do Humor Ele conta sobre um pouco da teoria da superioridade Onde a piada é feita para rir das minorias E o divertimento emerge dos sentimentos elevados Após a difamação verbal de algum alvo específico O politicamente incorreto está inserido nesse contexto Esse é um dos variados tipos de humor existentes em South Park E por isso, o jogo e o desenho são sempre associados com ataques Pois a teoria relata que as pessoas se sentem bem consigo mesmo Em comparação àquelas que estão ridicularizando Mas ao mesmo tempo, essa teoria e o próprio South Park Faz uma autoanálise de si mesmo e de toda a sociedade Para exemplificar, analisaremos Cartman chamando seu amigo de judeu viado Onde duas minorias são associadas com essa forma de humor do personagem Nos Estados Unidos, a aliança gay e lésbica norte-americana contra a difamação Já processou os criadores por usarem a palavra fag em demasia Porém, em um episódio do desenho intitulado The F Word Ele explica e faz com que o termo fag seja alternado para algo diferente Ao invés de reforçar o uso pejorativo do mesmo E é desta maneira que South Park trabalha com suas piadas Mesclando com outra teoria famosa do humor A teoria do alívio A teoria do alívio alega que o humor questiona as exigências sociais convencionais Existem diversas barreiras sociais e ideológicas que censuram Por consenso ou por imposição certos temas Abordar esses temas é um modo de burlar essas barreiras O humor resultante é causador do grande alívio Devido à fuga momentânea de sentimentos reprimidos da pessoa Entretanto, situando-se mais na ruptura com as barreiras psicossociais É insuficiente para explicar o humor existente Por exemplo, em textos nonsense e em jogos de palavras São cocôs falando Jesus aparecendo para dar porrada em inimigos Piadas com Instagram de super-heróis Todas essas aparições do jogo são relacionadas às teorias comentadas Caralho, não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem A fenda que é mão da força também apresenta o uso abusivo do humor escatológico O humor físico Um dos golpes especiais aprendidos pelo seu personagem logo no começo é uma bomba De peidos Fazendo os inimigos passarem mal, vomitarem e saírem da batalha após receberem o bafão da bunda E a todo momento podemos peidar com apenas o pressionar de um botão Esse tipo de humor é engraçado e é conhecido como humor físico ou pastelão Apesar de usar a escatologia como exemplo O humor físico é mais reconhecido pelos seus primórdios Como os Três Patetas, Charlie Chaplin, Buster Keaton Sempre sendo revisitado para a atualidade Em desenhos, filmes e até vídeos virais do YouTube O humor físico acha graça em algo que as pessoas fazem ou sofrem E por consequência, o espectador ou jogador irá achar graça em algo que aconteceu com outros E não com ele mesmo Esse humor é o mais popular de todos Pois não depende de linguagem ou tradução para ser apreciado E é por isso que tantos vídeos e canais do YouTube viralizam da noite para o dia É um humor simples e bondoso Mas em South Park, como nada é correto Esse humor físico dos personagens tende a ser algo explorado a níveis escatológicos Segundo as palavras do próprio Trey Parker em uma entrevista concedida anos atrás O que dizemos com o programa não é nada de novo Mas acho que é algo ótimo de se mostrar É que as pessoas que estão gritando desse lado E as pessoas que estão gritando do outro são as mesmas E não tem problema ser alguém que está no meio disso tudo Rindo de ambos os lados E é por isso que South Park perdura por 21 temporadas Eles sabem sempre atualizar o humor de uma forma que agrada todo mundo Dito isso, a série e seus dois jogos atuais são Pelo menos nesses aspectos humorísticos Muito bem trabalhados Olha a ferramenta O ferramenta é o inventor arquiteto visionário E também o traidor viadinho Eric, você precisa me escutar Sai da minha cabeça, time O seu universo não tem futuro Abre os olhos, Eric Vocês são um bando de idiotas Ele chamou a gente de idiota, na minha mente Ah, é? South Park, a fenda que abunda a força Oh sim, obrigado por assistir o vídeo até o final Se você quer ajudar o canal e ter o seu nome no final dos vídeos Por favor, clique no link da descrição Se não puder, tudo bem Apenas curta o vídeo, divulgue para a sua turma Inscreva-se para receber todos os vídeos E me siga nas redes sociais